Bom pessoal, vamos lá, vamos falar do novo aporte hoje, empresa nova na carteira, uma representatividade pequena, representando 2% do aporte de hoje, mas um papel bem interessante, um papel que quando a gente para para pensar nesses patamares de preço atual, muito provavelmente vai ser um papel que me pague muito rapidamente o investimento, poderia ter aportado mais, poderia, mas eu gosto de esperar e ir pulverizando esses aportes para caso a cotação continue caindo, eu melhorar o meu preço médio, sim eu faço preço médio, eu acho isso muito normal, principalmente quando o papel é bom, se for coisa ruim, Deus que me livre, não dá para fazer preço médio em papel ruim, antes de falar aqui minha tese de investimentos em Cielo, quero mostrar aqui para vocês a minha rentabilidade da minha carteira nos 12 últimos meses, que está entregando 44% do CDI, ou seja, rendendo bem mais do que o CDI, a carteira rendeu 44% e o CDI rendeu 13% no período, lembrando que isso aqui pode mudar a qualquer momento, as minhas ações podem derreter e igualar praticamente, ficar no 0x0 com o CDI. Os papéis que a gente compra, a gente sempre espera bons momentos, e quando esse momento chega a gente começa a comprar uma grande quantidade de papéis, começa a focar somente em um ativo, principalmente se ele for bom. Então vamos lá, vamos falar de Cielo, Cielo que está em uma baita tendência de baixa, se eu não me engano já caiu desde o seu último topo até a cotação atual em 42%, eu tentei comprar Cielo aqui, bem aqui em 2022 nesse fundo aqui, não consegui comprar, depois o papel foi lá para as casas dos R$6, então deixei para lá, pensei assim, não, agora já não está tão atraente quanto estava ali na casa de R$2,00 e pouquinho, então voltou a cair, por sorte minha, o papel hoje sendo negociado na casa dos R$3,30, e dando aí boas oportunidades de investimento. Pessoal, eu gosto muito de papéis que tem aí uma boa liquidez e de preferência tenha liquidez aí com opções, por quê? Porque eu gosto muito de remunerar aí a minha posição com venda coberta, poderia ter lançado put, só que eu fiquei com um pouco de medo, pensei, se eu lançar put o papel dispara de novo, lembrando que isso talvez não aconteça, possa ser um case aí que a gente fica sofrendo com ele na carteira durante muito tempo, mas eu poderia ter lançado put, remunerado minha posição e o dinheiro ter ficado rendendo na renda fixa igual estava, mas eu pensei assim, não, R$3,30 está um preço bom, vou comprar direto no mercado, quando subir um pouco remunero minha posição vendendo aí calls, opções de compra. Quando a gente dá uma olhada aqui nos números do papel, outra coisa que me chamou muita atenção, é que muito provavelmente é um papel que vai continuar aí com o fluxo de pagamento de provento, e é um papel que só em 2023 já pagou aí três proventos, nos 12 últimos meses soma aí R$0,37 de provento, que deu um DI para isso aí de R$8,87. Se eu somar isso daqui, esse R$8,87, com uma média aí de 1% que eu consigo remunerar a minha carteira, grande parte dessa rentabilidade que eu tenho aqui na minha carteira de 44% dos 12 últimos meses, grande parte dela vem de venda coberta em ativos aí como Vale e Bradesco, são papéis aí que são excelentes para a gente cobrir nossas posições, remunerar as nossas posições. Então, muito provavelmente, é um papel que eu consigo hoje facilmente remunerar a minha posição, pelo menos aí uma média de 1% ao mês tranquilamente. Então, eu cheguei à conclusão, o PL do papel hoje é menos de 5%. Hoje, seriam necessários com o lucro atual, lembrando, tendo em vista que o lucro da companhia voltou a crescer novamente, a gente fez um fundo aqui em 2020, isso não é certeza de nada, o mercado está em sempre mudanças, mas a gente observa que o lucro cresceu muito, já a cotação está caindo. Então, provavelmente, para mim, eu enxergo isso como uma oportunidade. Hoje é um papel que treida abaixo do seu valor intrínseco, que eu adoro comprar ações abaixo do valor intrínseco. O valor patrimonial hoje da companhia é de R$4,30 e o preço sobre o valor patrimonial é de 0,78. Ou seja, estou comprando uma nota de 100 por 78 com um baita de um lucro por ação, um lucro de R$0,70 por ação que a companhia tem dado e um PL de R$4,77. Então, muito provavelmente, essa posição que eu tenho montado na empresa, está até aqui a nota de corretagem, os detalhes da ordem que a gente fez, a gente comprou mil ações apenas, mas a gente vai continuar comprando caso esse preço continue nesse patamar de R$3,30 ou abaixo. Isso me agrada muito caso continue nessa tendência de queda e o lucro subindo. Quando a gente dá uma olhada aqui, continua olhando os números do papel, hoje é uma companhia que, quando a gente olha o valor de mercado dela, é de R$9 bilhões. Quando a gente dá uma olhada aqui no dinheiro que ela tem em caixa, são R$4,909 bilhões. Ou seja, praticamente hoje a companhia negocia duas vezes o valor do seu caixa. Ou seja, muito interessante. Uma empresa que gera muito caixa, gera muito lucro, tem margens de lucro super atraente, hoje na casa do 29%. Cielo, talvez, isso aí provavelmente eu já desenhei esse cenário. Eu não acredito em uma Cielo ir acima de R$7,00, igual muitas corretoras estão colocando. BTG foi um deles que deu uma recomendação de compra recentemente, afirmando que a companhia teria que valer R$7,00. Então, eu não vejo esse cenário, um cenário explosivo para Cielo. Na verdade, eu vejo ela ir nesse range de preço entre R$3,30, R$3,00 e R$4,00, R$5,00 no máximo. Eu não vejo um upside gigantesco para uma valorização dessas ações. O que eu enxergo é um grande fluxo de pagamento de provêncios que a empresa pode vir e também uma remuneração via venda coberta, na qual você não faz. Então, tente estudar venda coberta. É uma coisa que vai te ajudar muito, vai aumentar a quantidade de ações que você tem de uma determinada empresa que você gosta em uma velocidade maior. E muitos investidores, grandes investidores, sempre fazem essa operação. Muita gente chama a operação dos bilionários. Eles remuneram a sua posição e pegam esse dinheiro e recompram ações com ela. Porque a gente sabe que o mercado é volátil, então a gente tem que aprender esse tipo de oportunidade. Se tiver alguma dúvida, vou estar deixando meu e-mail aqui na descrição. Pode me mandar lá que a gente ensina vocês com todo carinho e atenção. Mas outro dado também que me chamou a atenção em Cielo foi a quantidade que a receita voltou a crescer. Ou seja, receita voltando para patamares históricos. Ou seja, a gente tem a receita crescente, a gente tem o lucro líquido crescente. Então, muito provavelmente, esse lucro continuando crescendo. A gente vai ter um fluxo de pagamento de provêncios muito maior no futuro. É uma empresa que, muito provavelmente, muitos investidores têm um pé atrás com o mercado de adquirência, com medo desse mercado se acabar. Eu creio eu que esse mercado não se acabe do dia para a noite. Quando a gente olha um horizonte de 10 anos, muito provavelmente a gente vai estar utilizando cartão de crédito ainda. E, muito provavelmente, essas empresas Cielo, Stone e Rede, elas vão estar transacionando, fazendo as transações, desse sistema de pagamento no futuro. Se criou aí uma expectativa, um medo do mercado em o sistema novo de pagamento da Apple. Eu, sinceramente, quantas pessoas hoje têm Apple? Então, é uma minoria aqui do brasileiro, muito poucas pessoas mesmo. Esse sistema de pagamento só vem aí no iPhone 15. E, muito provavelmente, pelo preço do iPhone aqui no Brasil, isso é uma coisa que não vai ter um ganho de relevância, um ganho de share no mercado. A Cielo também já anunciou recentemente que já tem um produto para concorrer diretamente com esse sistema de pagamento da Apple, que é uma grande empresa do setor de tecnologia. Pessoal, lembrando que o vídeo de hoje é só esse. Um grande abraço a todos se assistiu até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal e bons investimentos. Lembrando que tudo que a gente fala aqui jamais deve ser interpretado como recomendação de compra nem de venda. Fiquem com Deus e bons investimentos. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto